A gente vai fazer uma questão aqui de teorema dos senos, isso mesmo, lei dos senos. Olha lá, os ângulos internos da base do triângulo ABC medem 75 e 60 graus. Aí ele pergunta, qual o comprimento do lado oposto ao ângulo de 60 graus, sabendo que a base desse triângulo mede 32 centímetros? Vamos começar devagar? Como é que eu tenho que começar uma questão dessa? Professor, eu tenho dificuldade. Vamos desenhar, né? Vamos chegar aqui para tentar visualizar e por que é o teorema dos senos que eu vou utilizar nessa questão. Vamos lá? Então eu vou imaginar um triângulo, você vem aqui na calma, olha só, vem aqui, desenha um triângulo, gira para cá. E ele me dá nessa questão aí as bases, os ângulos melhor da sua base. Ele me dá também a base, não dá base? Dá 32 centímetros. Vamos lá? Vamos chamar aqui de A, B e C. Eu vou considerar esse BC a base, que ele fala aqui, olha, os ângulos internos da base do triângulo ABC medem 75. Você coloca um aqui, olha, 75 e um outro valor aqui, 60. Percebeu? Na calma? Sem desespero. Outro detalhe. Qual o comprimento lá do oposto ao ângulo de 60? Bem aqui está o 60. Eu quero o lado oposto a ele, de frente a ele. Você vai chamar aqui de X. É esse X aqui, olha, que é oposto a 60 que eu quero na minha questão. Então, oposto a 60 que é o referencial. Tudo bem? Ah, ele fala aqui ainda mais um detalhe, sabendo que a base desse triângulo vale 32. Então, a base aqui, olha, 32 centímetros. O que é que diz a lei dos senos? Diz que cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Agora tem um detalhe, porque, olha só, eu posso começar por aqui. X está para o seno, que é o oposto. Esse aqui, olha, é o oposto. Então, eu tenho bem aqui, vem comigo, olha, X vai estar aqui, olha, para o seno, você coloca aí, olha, para o seno de 60. Legal. Mas, cadê o oposto a esse 32 aqui, olha? Eu preciso ter um valor aqui, olha, oposto a ele, esse cara aqui em cima. Deixa eu marcar para você entender direitinho. Estou falando aqui, olha, existe um ângulo bem aqui. Quanto é que vale esse ângulo? Ah, professor, não sei. Vou desistir da questão. Calma, porque você sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 180, Guelph. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 60 mais 75. Somando isso aqui, vai dar 135. Como o total é 180, você sabe que esse valor aqui em cima só pode ser 45. Ah, professor, é fácil, olha. Então, bem aqui é o 45. E agora você faz 32, olha, 32 está para o seno, seno de quem? 32 está para o seno de 45. Viu aí? Na manha? Então, deixa eu marcar aqui. Eu estou utilizando o teorema dos senos. Como é que fala o teorema dos senos? Que cada lado, deixa eu escrever para você aqui quando for estudar, não esquecer, olha. Bem aqui, olha, é a lei dos senos. Como é, professor, essa lei dos senos? Ela diz que cada lado será proporcional ao seno do ângulo oposto. Aí eu montei aqui, olha, x para o seno de 60, assim como 32 para o seno de 45. Agora, olha só, pequeno gafanhoto, não vai esquecer do seno de 60. Ah, professor, eu sempre esqueço, vou te contar. Seno de 60 vale raiz quadrada de 3 dividido por 2. E o seno de 45, você sabe também, raiz de 2 sobre 2. Dê uma olhada aí. O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma simplificação aqui lateral, pachaca, pachaca, dá uma pachacada. Pachacar é cortar, se você não sabe. E agora, esse cara está dividindo, ele passa multiplicando. O nosso x será 32 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2. Professor, o que eu tenho que fazer agora? Você tem que racionalizar. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 embaixo. Você vai multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima. E o que você faz em cima? Isso mesmo, faz embaixo. Vai multiplicar também embaixo. Cuidado, olha lá. Você tem aqui 32. Vamos fazer aqui? A mesma raiz, a raiz quadrada. 3 vezes 2, 6. Então, raiz quadrada de 6 aqui embaixo. Não esqueça que ele vezes ele mesmo. Você pode colocar raiz quadrada de 2 elevado à segunda. Ah, professor, eu não posso multiplicar esses números aqui. Eu não posso fazer 2 vezes 2, colocar 4 e depois calcular a raiz quadrada de 4 e colocar 2. Pode. É a mesma coisa. Porque, olha, pachaca aqui com esse aqui vai dar 2. E agora, você vem aqui para finalizar a sua questão. Coloque aí, x será 32 dividido por 2 vai dar 16 raiz quadrada de 6. Qual unidade? Centímetros. Legal? Então, dessa maneira, você vai aí gabaritar aí. Qual é a alternativa? Letra D aqui, ó. Você mandou bem. E não esqueça, agora você já sabe aí utilizar aí o Teorema dos Senos. Guarda na sua mente o que é que diz o Teorema dos Senos. Cada lado, professor, é proporcional ao seno do ângulo oposto. Você está gostando dessa videoaula? Então, não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o seu canal Rapidola. Ah, um detalhe importante. Deixe os seus comentários aqui embaixo e aquele seu like parceiro. Vamos continuar a nossa aula.